Salve, salve povo do canal Verdão MVVC, estou aqui para falar sobre Palmeiras, é óbvio, e eu espero que vocês gostem do nosso vídeo, eu vou fazer um vídeo com o Didé, eu faço a primeira parte, logo em seguida vem o Didé, mas antes de tudo eu peço o seu like, peço para você se inscrever no canal, peço para você compartilhar nossos vídeos e ver se o sininho está ativo, está ativo? Você já compartilhou nossos vídeos? Eu tenho certeza que você participa de um monte de grupos do WhatsApp, eu conto com você nessa empreitada aqui do canal Verdão MVVC, primeira parte comigo, segunda parte com o Didé e a segunda parte eu vou fazer uma pergunta para vocês também, se liga aí, começa agora notícias do Verdão aqui no canal do YouTube Verdão MVVC, fica por aí, eu já volto. Sem mais delongas, vamos para as notícias, eu sempre gosto de separar os principais tópicos aí sobre o que está rolando no mundo do Palmeiras nessa manhã, tarde e à noite, para que vocês fiquem bem informados aqui no canal Verdão MVVC. Está falando aqui, Palmeiras aproveita a semana para recuperar jogadores, vamos ver essa notícia aqui, do Palmeiras Online, vamos se ligar aqui, pela primeira vez em cinco meses, o técnico Abel Ferreira terá uma semana inteira para treinar o elenco do Palmeiras e recuperar importantes atletas para a sequência de jogos. Essa semana cheia, como o Abel Ferreira estava esperando, eu acredito que vai ser bastante bacana, até mesmo para ele modificar algumas formas táticas ali, para surpreender os próximos jogos do Palmeiras. Iniciará, depois tem Atlético Mineiro. E aí, eu acho que o Abel já está preparando aquele velho e bom bordão, cabeça fria, coração quente, hein? O elenco do Palmeiras iniciará os treinos na quarta-feira, dia 27, já que tiveram a segunda-feira e a terça-feira de fora, algo que não acontecia há muito tempo. Olhando para o departamento médico Alviverde, uma semana livre e dois dias de folga podem trazer grandes benefícios para os atletas em recuperação. Hoje, Rony Piqueireza e Navarro e Jailson desfalcam o Palmeiras por lesões, sendo o caso do volante palmeirense o mais grave, o deixando longe dos gramados até o final da temporada. Os outros três atletas sentiram dores na coxa, o que pode ser o resultado de um ritmo frenético dentro dos gramados e nos jogos. Eu tenho certeza que isso daí influencia bastante. Nós já vinhamos falando aqui sobre contratações e fica aqui mais uma vez. Há quem diga que o Rafael Navarro e o Piqueireza já vão estar liberados pelo departamento médico para poder trabalhar junto ao Abel Ferreira. Vamos ver o que tem de mais novo aqui também? Vamos lá. Eu já li essa notícia. Palmeiras confirma o empréstimo de mais um jogador, que é o Angulo, que nós já havíamos dito ontem também na live. Eu, Didé, Ronaldo e Alemão. Está falando sobre o maior tempo livre também, teoricamente a mesma notícia, mas só que dada pela jogada 10. Palmeiras tem o maior tempo livre para treinamentos de toda a temporada. Vou entrar aqui para ver se está falando alguma coisa relacionada à tática do Verdão. Virou comum ver o Palmeiras atuando em curto período de tempo. Entretanto, o Verdão terá uma semana livre. Está falando a mesma coisa contra o Ceará. O Palmeiras terá semana livre para jogar contra o Ceará e preparar o time. A última vez que o Verdão teve um período de mais de cinco jogos diante do seu cansaço foi em fevereiro entre o Paulista e o Mundial de Clubes. Por sua vez, o Palmeiras teve que fazer uma viagem desgastante até o Catar. Neste período, no início do ano, o Palmeiras viveu uma maratona com 48 jogos por seis competições diferentes. É competição para dar com pau, né? Com isso, o técnico Abel Ferreira terá tempo, enfim, livre para poder trabalhar com jogadores. Perenteão e José Manuel Lopes, atacantes contratados na janela, são os únicos reforços do Verdão até aqui. A gente bate nessa técnica, tem que contratar a Palmeiras. Diretoria do Palmeiras, vamos acordar, velho. Vamos contratar, nós temos grandes e importantes campeonatos pela frente e vocês não acordam. Palmeiras, Abel Ferreira deve ganhar dois reforços para enfrentar o Ceará. Aquele velho ditado que a gente já havia dito aqui. E mais uma vez, Palmeiras online na parada aqui nessa notícia aqui. Abel Ferreira vai iniciar a preparação nesta quarta-feira. O atacante Navarro e o lateral Piqueires estão em transição física e devem terminar o processo até sexta-feira. Caso isso aconteça, terá retorno à dupla no próximo confronto. Se não for possível, Abel terá outras opções para o setor. A lesão de Piqueires, que parecia simples, já o tirou de duas partidas. América Mineiro e Internacional. Vanderlai entrou bem no seu lugar e se tornou queridinho do Abel Ferreira. Já Navarro, que é considerado reserva, está fora de cinco partidas, inclusive diante do São Paulo. Então já faz tempo que ele está fora aí e se bobear. Há quem diga que ele vai ser negociado e o Jorge vai ser negociado também. A pergunta que não quero calar já para mandar para o Didé o vídeo. Quero fazer duas perguntas para vocês. Vocês negociariam Navarro e Jorge? Mas na minha opinião, negociando esses dois, a diretoria do Palmeiras, o mais rápido possível tem que colocar outros jogadores no lugar. Eu acredito que seria o Merentiel e o Franco Lopes. Não acredito que na frente o Palmeiras vai contratar alguém no lugar do Navarro, caso ele saia. Agora na lateral esquerda, eu acho que precisa urgentemente de um lateral esquerda, até mesmo porque o Jorge não está representando dentro de campo. E aí, vocês contratariam para o ataque e para a lateral esquerda, ou só para a lateral esquerda, ou então só para o ataque? Segunda pergunta. Há quem diga dentro do Palmeiras que a diretoria, junto com a comissão técnica, resolveu analisar com o centro de inteligência do Palmeiras, quem vai estar apto para jogar contra o Ceará? E quem não estiver apto, vai estar fora para poder poupar contra o Atlético Mineiro. Não acho viável. Eu acho que o Palmeiras tem que fazer aquele velho mesclado para poder saber quem vai jogar, quem não vai jogar. Os interessantes devem ficar, sim, no banco de reserva, caso haja algum problema para entrar. Além do mais, estamos disputando o Campeonato Brasileiro, em primeiro lugar, e com quatro pontos de diferença, não podemos vacilar. Eu não pouparia, até mesmo porque nós tivemos uma semana cheia pela frente. E você, pouparia? Eu não acho que há necessidade de poupar. Estamos descansando para caramba. Agora vamos para o jogo, vamos para o combate, né? Não interessa se é domingo e quarta-feira. Tem que ir para o combate. Na minha opinião, modesta. Mas quem sou eu na fila do pão? Agora eu quero saber você. Você, sim, é o maior aqui dentro do canal do YouTube Verdão MVVC. Você e o Didé. E aí, Didé, fala a formação tática que você utilizaria contra o Ceará. E se você pouparia contra o Ceará? Você acha que a filosofia da comissão técnica de poupar jogadores contra o Ceará é interessante? Caso isso aconteça. Então, eu passo a bola para você, Didé. E continua o vídeo aí. Tamo junto. Um abraço para todo mundo que se liga no canal Verdão MVVC. Para quem não me conhece, eu sou o Didé. E estou chegando aqui para mais um vídeo do nosso canal. Então, já peço de antemão que você se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho das notificações, que isso fortalece demais o nosso trabalho por aqui. Grande abraço, Titio Zé. A minha opinião é a seguinte. Em relação ao Jorge e ao Navarro, são dois jogadores que, infelizmente, não vêm desempenhando um bom papel. Estão perdendo muito espaço para outros jogadores. E se o Palmeiras tiver a possibilidade de desfazer desses jogadores no momento, eu acho interessante. Ou emprestar, ou até mesmo vender. Na verdade, o Navarro é um jovem que ainda existe uma possibilidade de crescimento. O Jorge, eu acho que já é um pouco mais complicado pelo fato de lesão, principalmente em joelho. Tá bom? Essa é a minha opinião. E, principalmente, depois de um jogo excepcional do Vanderlan, que atuou muito bem, foi considerado o melhor jogador contra o Internacional no final de semana. Beleza? E já está começando também as especulações em relação ao jogo Atlético Mineiro e Palmeiras. É claro que o Palmeiras tem um confronto contra o Ceará antes da primeira partida. Mas o ano passado foi muito atípico, né? Essa situação do Palmeiras e Atlético. O Atlético era um time com uma intensidade muito grande, jogando um futebol mais bonito. E o Palmeiras vestiu a sandália da humildade e jogou de uma maneira um pouco mais reativa. Segurou 0x0 aqui no Allianz Parque e arrancou o empate com um gols lá no Mineirão. Não é o futebol que a gente mais gosta de assistir, mas o Abel foi inteligente e, desse jeito, classificou o Palmeiras para a final. Acho que o Atlético Mineiro vive um momento diferente do ano passado, mesmo com um elenco até um pouco mais qualificado que o do Palmeiras, na minha visão. Mas, dessa vez, o Palmeiras entra como protagonista. Eu não acho que o Palmeiras vai jogar da mesma forma que jogou no ano passado. Eu acho que o Palmeiras vai buscar um pouco mais o jogo, principalmente no jogo de volta. Mas, é claro, que temos que entrar ligados, entrar acesos no jogo de Belo Horizonte, onde pode definir muita coisa. Um resultado positivo ou até mesmo um empate pode nos ajudar muito. O esquema, eu acho que o Palmeiras não tem que mudar. O Palmeiras tem que continuar na mesma toada, o Palmeiras tem que continuar na mesma pegada, jogando ali com os dois volantes, dois meias, revezando ali o Scarpe e o Veiga e ir lá na frente. Tomara que o Rony tenha condições de jogo, porque a gente sabe como que ele faz falta. Claro, tem até a opção de jogar com meia só, com o Rony pelo lado, o Dudu pelo outro e um centroavante. Agora temos o Rosé Manuel Lopes, é o Flaco, acho que mostrou uma boa técnica, ainda está longe do ideal, mas eu acho que é uma grande opção para o Palmeiras. Eu continuaria no mesmo esquema, Zé, eu 4-3-3, podemos dizer assim, eu acho o ideal para o Palmeiras jogar. É lógico que a postura que tem que ser diferente do que aconteceu no ano passado. Beleza? Agora, em relação ao jogo do Palmeiras contra o Ceará no sábado, o Palmeiras é líder da competição, mas a gente sabe que o Ceará, jogando lá no Castelão, é um time forte. O Palmeiras tem duas derrotas em casa nesse campeonato, perdeu para o próprio Ceará na primeira rodada em Portete Paranaense, o Palmeiras não perdeu fora de casa e isso é um indicativo interessante, né? Mas a gente sabe quais foram as condições daquela primeira derrota, o Palmeiras voltando do jogo da Libertadores, depois de uma final do Campeonato Paulista com uma maneira muito intensa, então até entendemos, mas é até engraçado o Palmeiras ter duas derrotas no campeonato e as duas derrotas dentro do Allianz Parque. Tomara que o Palmeiras consiga fazer um bom jogo contra o Ceará, mas não acho que o Palmeiras tem que poupar. Eu acho que o Palmeiras tem essa semana inteira de trabalho, dá para mesclar durante o jogo, mas tem que começar com força máxima e continuar fazendo o que o Abel vem fazendo durante o jogo, buscar algumas alternativas para descansar alguns jogadores e vamos torcer para que o Rony tenha condições de jogo e já possa voltar contra o Ceará. Não sei qual que é a realidade dele hoje, mas espero que o Rony e todo o time do Palmeiras não seja poupado, entra com força máxima contra o Ceará porque o campeonato brasileiro é muito importante para o Palmeiras também. Para finalizar aqui, Zé, eu queria falar um pouquinho da polêmica do VAR ainda. A Leila hoje participou do encontro com a comissão de arbitragem lá na CBF e ela falou, explanou algumas situações, coisa que o torcedor palmeirense cobrou demais durante esse tempo que ela ficou meio que escondida. Leila Pereira deixou a reunião com a comissão da CBF nessa terça-feira, esperançosa que os problemas com o apito vão diminuir, mas reforçou sua cobrança por punições. A presidente do Palmeiras mais uma vez expôs o incômodo com o erro no protocolo do VAR na eliminação para o São Paulo na Copa do Brasil em que não foi traçada a linha de impedimento na origem da jogada do gol do São Paulo. Wilson Senem, presidente da comissão de arbitragem, pediu desculpas pessoalmente à dirigente do Verdão, admitiu mais uma vez o erro no procedimento do VAR e prometeu melhorar a capacitação dos árbitros, inclusive de vídeo. E aí a Leila falou, eu tenho que ser otimista, vim até aqui conversar com o presidente Edinaldo Rodrigues que é o da CBF participar da reunião para mostrar minha indignação e revolta. O que ocorreu com o Palmeiras é inadmissível e me sinto também impotente. O que eu posso fazer é o que eu fiz. Estou aqui pleiteando para que este fato sirva como divisor de águas para o futebol brasileiro e não volte a acontecer, disse Leila. Reiterando, o direito do Palmeiras de participar de... Retiraram, desculpa, o direito do Palmeiras de participar de um campeonato extremamente importante um prejuízo financeiro e esportivo. Como presidente do Palmeiras e investidora, fico preocupada. O investidor procura credibilidade no futebol brasileiro e sem isso não há investidor. o CNM afirmou na reunião com os presidentes do clube de Série A e B do Brasileiro que ocorreram erros absurdos no primeiro turno do campeonato e prometeu medidas para minimizá-los. E a Leila ainda falou no powerpoint no powerpoint no powerpoint tudo é possível mas quero ver na prática funcionar. Sem punição as coisas não acontecem. Dependendo do tipo de erro as pessoas precisam ser punidas desligadas e demitidas. Não queremos profissionalização do futebol em qualquer empresa dependendo do erro profissional é demitido. Então a Leila falou forte falou firme e é isso que o torcedor do Palmeiras pediu e talvez de forma tardia mas ela fez o que todo presidente tem que fazer mesmo. E a Leila também falou em relação ao Verão abre aspas em virtude das lesões não ter participado de jogos uma vida extra campo meio complicada o melhor para o atleta e para o Palmeiras foi negociá-lo torço para que faça sucesso na Europa e que retome esses valores que vocês acham que ele vale dando uma cutucada na torcida do Palmeiras que achou esse valor muito pequeno em relação ao Verão e nesse aspecto eu concordo com a Leila eu acho que foi o momento certo de vender o Verão um jogador problema não é de agora e a gente sabe que essa situação iria se tornar ainda mais complicada do que a gente imagina e para finalizar mesmo uma notícia legal para a torcida organizada não só do Palmeiras mas de todos os clubes Justiça libera entrada de bandeiras com o Márcio em estádios de São Paulo torcedores de futebol poderão usar novamente bandeiras com o Márcio em São Paulo uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo publicada hoje autoriza a entrada de bandeiras com o Márcio em estádios no estado de São Paulo autorização acontece por meio do anexo de defesa do torcedor e devolve portanto o direito às torcidas exibirem bandeirões com o Márcio em jogos de futebol em São Paulo cara eu torço para que esse seja o início a retomada do que a gente ama em relação ao futebol duas torcidas no estádio é uma situação que muita gente não deslumbra mais porém acho que é uma coisa muito bacana quem viveu isso sabe que é uma atração é claro que a violência todo mundo fica muito preocupado com a violência e não é para menos infelizmente o torcedor ele não não consegue viver de maneira civilizada mas quem sabe eu sou um otimista e tomara que isso aconteça novamente o primeiro passo foi dado já com os Márcios da bandeira e tomara que em breve aconteça de duas torcidas no estádio principalmente nos clássicos paulistas aqui e a notícia de última hora Palmeiras abre conversas com o brasileiro Bruno Tabata jogador do esporte muita gente já vem falando desse jogador há algum tempo e os portais portugueses de acordo com jornalista português o Palmeiras tem um acerto para trazer o atacante Bruno Tabata do esporte de Portugal uma proposta de 3 milhões de euros já teria sido enviada para os lusitanos esse jogador é um meio atacante ele está lá no esporte de Portugal e pode ser um jogador que chega para reforçar o Palmeiras aí já que vocês com essa audiência maciça aí do MVVC deixe seu comentário se você gosta desse jogador se você contrataria e qual que o que que você pensa em relação a essa especulação aí do Bruno Tabata esse jogador meio campista do esporte tá bom galera grande abraço tamo junto de ideia vai ficando por aqui sempre um prazer compartilhar o conteúdo com vocês e tamo junto deixe o seu like se inscreva no canal ativa o sininho das notificações porque isso fortalece muito o nosso trabalho aqui beleza grande abraço tamo junto e é nóis e é nóis